Então, bora lá, maravilha, bora ver frações. Esse aqui é só o exercício que você me passou pra fazer. Eu vou dar só um passo antes, só pra gente se alinhar, pra gente ver onde a gente tá. Vamos lá, vamos lá! Beleza, então, ó, frações. O que é fração? A gente vai fazer no exercício. Fração é quando você representa uma parte inteira e você esquece só um pedaço dessa parte inteira. Então, por exemplo, aqui, ó, tá dividido em uma, duas... Nossa, ficou meio escuro aqui, né? Uma e duas partes. E ele só pintou uma vez, numa das partes. Então, ficou um sobre dois. Aqui ele, ó, tem um, dois, tem três partes. Então, três vai ficar embaixo. E quantas ele pintou? Uma, duas. Então, fica dois terços. Isso é fração. Mesma coisa aqui, ó. A gente conta as partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quantos pintaram? Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Então, fica quatro sobre seis. Simples assim. Só isso, professor! Só isso, Ana Júlia. Bem legal. Professor, esse não dá pra fazer. Calma, né? Dá assim, ó. Aqui, ó. E também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele dividiu em seis partes iguais. E quantas ele pintou? Professor, mas não tá igual. Não tá junto. Não tem problema. Ele pintou um, dois, três. É três sobre seis. É só isso. De cima é o que você tá pintando, ou o que você tá utilizando. E embaixo é o quantas partes iguais foram divididas. Mesma coisa aqui, ó. Foi dividido em seis. Só pintou um. Então, é um sobre sexto. Um sexto. Um sobre seis. O que você quiser. E aqui? Tem que contar. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 nove, dez. E pintou quantos? Oito. Porque ele deixou de pintar só duas. Certo. Não consegui ver. Então, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não vai errar as contas, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Esse aqui, vamos dar um check. Esse aqui, não deixa de ser um estudo. E o próximo? Olha. Pode ser círculo. Pode ser retângulo. Não muda. É a mesma ideia. Quantas partes iguais a gente dividiu esse retângulo aqui? Uma, duas. Então, dois vai ficar embaixo. E quantos está pintado? Somente um. Então, é um. Mesma coisa aqui. Um, dois, três. Sem medo. Três vai ficar embaixo. Porque foi quantas partes você dividiu. E ele pintou só um. Ele quer que você represente a fração. Um, dois, três, quatro. Quatro vai ficar embaixo. Um, dois. Três vai ficar embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vai ficar embaixo. Agora, vamos vir olhando quantos foram pintados. Nesse C aqui. Um, dois, três. Três foram pintados? Então, é três. Três. Aqui, os dois foram pintados? Taca dois. Aqui, quantos foram pintados? Um, dois, três. Então, ficou. A gente fez três exercícios ao mesmo tempo. Ó. Três sobre quatro. Dois sobre dois. Vamos ver se está certo. Três sobre quatro. Dois sobre dois. E três sobre seis. Três sobre quatro. Três sobre dois. E três sobre seis. Legal. Vamos também dar um check aqui. E agora, vamos voltar lá para o seu exercício. Então, isso é fração. Fração é essa parte que a gente pega, dividido, opa, volta, 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 volta. Só que ele também quer as frações, eles também dividir em grupos, entre próprias e impróprias. O que que isso significa? Você só tem que ver quantos numerozinhos aqui em cima, o numerador tem que ser menor que o denominador. Lembra, o numerozinho de cima tem que ser menor que o número de baixo. É isso. É importante você lembrar o número numerador, denominador? É. Mas, para essa questão, você nem precisaria disso. Mas, vamos praticar também. Bem, então, vamos lá. Um é menor que o cinco? É. Então, ele é uma fração própria. Só isso. Só isso, professor. Só isso. Até o frog está animado. Três sétimos. O três é menor que o sete? É. Então, ela é própria. Beleza? O oito é própria ou ela é maior? Ela é menor que o três? Não é menor. Então, ela não pode ser própria. Se ela não é própria, vamos ver a definição da imprópria. Imprópria é quando ela é maior ou igual. Tá bom? Então, o oito é maior? Opa! É. Então, ela é imprópria. A gente vai fazer um quadrado. Ou seja, um retângulo. Era para ser um quadrado, mas é para diferenciar. O oito é maior que o sete. Então, o que você está fazendo? Você sempre está comparando o número de cima em relação ao número de baixo. Ou seja, o numerador em relação ao denominador. Legal? Lá no meu curso, eu também falo detalhadamente. Eu explico um pouco na teoria na prática. Teoria na prática. Isso é uma boa. Porque a ideia do nosso curso é a gente fazer, explicar a partir do exercício. A gente explica toda a teoria. E ainda você tem a possibilidade de mandar sua lista personalizada para a gente resolver. E bora, isso dá demais. Curto muito isso. Então, o oito é menor? Não. Então, ela é imprópria. O sete é menor? É. Então, ela é própria. Circula. Um é menor? É. Imprópria. Circula. Nove é menor? Não, ele é maior. Se é maior, ela é imprópria. Lembra que, ó. Própria tem que ser menor. E imprópria tem que ser maior ou igual. Vinte e um é menor? Ela é maior. Então, é imprópria. Três é menor? Opa, é menor. Então, circula lá. O dez é menor? O doze é menor? O onze é menor? Menor que o quê? Lembra? Ele está sempre fazendo em relação ao denominador dele. Dez menor que o cinco? Doze é menor que o seis? Onze é menor que o dez? Então, todas aqui são impróprias. Legal? Mais um. Eu não consigo. Eu vou compartilhar mais uma coisa que a gente tem lá na nossa aula. A gente fala sobre frações próprias e impróprias e aparentes. Provavelmente vai cair na sua prova. Ou no exercício daqui para frente. Própria. A gente já viu o numerador menor, né? O numerozinho de cima é menor. Imprópria. O número de cima é maior, né? O numerador é maior ou igual. Também não esquece desse detalhe. Não tinha nenhum igual lá, né? E o que é aparente? Aparente é quando ela tem que ser imprópria também. Ou seja, o número de cima tem que ser maior que de baixo para ela ser aparente. Mas além disso, ela tem que ter uma segunda requisito. Tem que ser múltiplo do denominador. O numerador tem que ser múltiplo do denominador. Ou seja, em outras palavras, o número de cima tem que ser múltiplo de dois. Você acha que é múltiplo? Lembra da tabuada do dois. Faz lá. Dois vezes três é seis. Então, seis e meios. O seis é múltiplo de dois. Tem que estar na tabuada do dois. Ou seja, tem que estar na tabuada, entendeu? V3 aqui embaixo. Nove. Três vezes três é nove. Então, nove terços também é uma função imprópria. E, ao mesmo tempo, ela é aparente. Ela é os dois ao mesmo tempo. Legal? Porque eu vou dar até um check também. A gente não deu check lá no nosso primeiro exercício. Eu vou dar, eu vou ajudar. Dá. Aquele check legal. E bora estudar demais. Então, é isso, né, Júlio? Vamos ver os nossos próximos exercícios. E se você também está vendo esse exercício e quer ter a chance de eu resolver um exercício seu, me manda uma foto legível do seu exercício. Eu vou fazer uma seleção. E quem sabe o seu exercício não vai estar aqui sendo resolvido por mim. E bora estudar demais. Compartilha. E bora estudar demais. 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 A CIDADE NO BRASIL